Novidade, em março deste ano será lançado um novo Bud Splash na linha Nativa Spa do Voticário. Tá curioso? Tá curiosa? Pra saber? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu te conto tudo. E o lançamento é um novo Bud Splash na Nativa Spa Orquídea Noir do Voticário ou Orquídea Negra, como assim queira ser chamado. Esse Bud Splash será um floral amadeirado com a fragrância exótica moderna. Um cheiro suculento, sensual e muito luxuoso. A marca promete que esse cheiro vai durar a noite inteira. Será mesmo? Eu só acredito nisso se experimentar essa fixação na minha pele. E você? Tá gostando desse vídeo? Então deixe seu like da felicidade. Esse Bud Splash vai vir no preço promocional de R$ 59,90. E a embalagem é de plástico contendo 100ml, com um borrifador maravilhoso que toda a linha tem, na verdade. Eu creio que se você gosta de orquídea, vai amar esse Bud Splash Orquídea Noir do Voticário. Quer ficar por dentro das novidades da perfumaria? Então se inscreva nesse canal. Eu acho que esse Bud Splash será um arraso. Vai ser um escândalo de tão cheiroso. E você me conta o que achou de saber sobre esse lançamento. Eu vou adorar ler o seu comentário e vou responder com muito carinho. Você sabia que a Orquídea Noir, ou Orquídea Negra, é uma flor nativa aqui do Brasil e é encontrada com abundância na Mata Atlântica, no estado do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. Eu acho que eles também merecem saber dessa novidade. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Gratidão a você por ter assistido até o final. Super beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau Brasil!